Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre uma carta, uma carta secreta aqui da Dagaf, tá? E também no finalzinho do vídeo eu mostro uma build que eu tô montando aqui, provavelmente amanhã eu já trago o vídeo pra você, mas eu mostro aqui uma build antemão. Seguinte, aonde está essa carta secreta, tá? Você vai vir aqui e vou dar uma diquinha também com relação a localizar mais fácil os itens ali, aqui ó. Cadê a Emarte, certo? A gente vai fazer o abismo, deixa eu tirar aqui, cadê o abismo na Emarte não? É em... vai do branco, em séries? Em séries, opa, até, até, zona abissal, uma dica pra vocês também, tá? Seguinte, a gente vai aqui no dojo, tá? Você vai entrar no seu clã, no dojo do seu clã e vou mostrar onde você encontra a carta dentro da sala, tá? Na sala da Dagaf, né? Vai ter uma cartinha secreta e também se quiser ouvir a história dela também, fica à disposição ali, vamos lá. E aí eu vou mostrar pra você umas diquinhas, eu ia fazer isso no vídeo anterior, mas não deu tempo, mas aqui eu já ponho uma dica pra você que quiser farmar Dagaf, já deixo uma build pra você também e assim vai, certo? Seguinte, no seu clã você vai apertar o ESC, viagem rápida, lembrando, tá? Tá vendo aqui, ó, sepulcro de Dagaf, tá? Deixa eu ir pro lado mais escuro, tá vendo aqui, assim, ESC, viagem rápida, tá aqui, ó. Também tá em vermelho, não dá pra ver ele direito. O que acontece? Essa sala aqui só vai existir se o seu, o dono do clã já ter feito ela, beleza? Ó, aqui, ó, deixa eu voltar, deixa eu ir no comecinho pra você entender ele, tá? Aqui no seu clã, tá? Você vai fazer o seguinte, presta atenção aqui, ó, certo? Aqui, ó, presta atenção nessa parte aqui, tá vendo aqui? Na porta, lá em cima, tá? Vai ter uma cartinha escondida. Só dar um pulinho ali, peraí, deixa eu pular aqui, certo? Ó, entendeu? Ó, de novo, gente, ó, tá? Na parte do teto, tá? Atrás das cabeças ali, ó, pula, certo? E aqui você vai ter isso aqui, ó, uma cartinha aqui, ó. Deixa eu apertar o X aqui, tá? E você tem aqui, tá, uma cartinha pra sua coleção aí da Dagaf, a Dagaf, beleza? E também aqui, ó, na sala, você aproveita que você conhece uma porquê a história. Você pode vir aqui, ó, nesse... Não sei o que é porquê esse negócio aqui. Clica aqui, e aí, a avó, lá de Demos, né, vai contar historinha sobre quem é. Show de bola? Bom, feito isso aqui, é o que tem na sala, por enquanto, eu descobri, tá? Apertar essa aqui e sair. Agora eu vou mostrar um detalhe pra você que tá aqui, farmar os pontos, né, de sindicato. Até pra falar, não, qual que é a escola, minha escola... Ah, um detalhe. Um rapaz escreveu no chat, lá no vídeo, que é o seguinte, tá vendo aqui, ó, no sindicato, certo? Ele tá tudo negativado, tá com menos... Tá vendo assim, ó, menos 44 mil? O que acontece, gente, ó? Até dá pra você deixar uns 4 ou até 5, entendeu? Positivo. Se você passar o mouse aqui em cima, você vai perceber o seguinte, ó. Peça atenção nessa aqui, New Loka, tá? New Loka, ele tem um aliado, certo? Perim, tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? Mas ele é inimigo do quê? Do dois de baixo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é inimigo dos dois de baixo, certo? Quando eu vou upando esse aqui, quando eu ponho alterar o julgamento, é como se colocar, santicamente, ele colocar um brasão, tá? Quando você jura, quando você altera o julgamento, quando você presta juramento pra essa... Pra esse sindicato, automaticamente esses dois de baixo vão receber pontos negativos, tá vendo aqui, ó, tá? Se você passar o mouse aqui, ó, no sequência de Perim, de quem é aliado? Desse daqui. De quem que ele é inimigo? Ó lá. Desse, desse, tá vendo? Se você passar o mouse em cima desse aqui também, ó, vê o rubro. De quem é aliado? Aliado dele aqui, ó. Aliado seria esse, tá vendo? Aqui, ó, dá até pra subir um pouquinho isso aqui, ó. De quem que ele é rival? Ele é rival desse e desse, entendeu? Então eu posso prestar juramento. O mais fácil você, ó, até... No meu caso, derei pra deixar esses três e esse aqui também positivo, mas dá um trabalho, rapaz. Eu prefiro fazer assim, ó, deixo três positivos e três negativos, tá? Na minha conta, mas se a verde é o contrário. Esses três aqui são meus... Os meus aliados e aqui em cima tá negativo, tá? O que acontece? Se você clicar aqui, ao ver oferendas, tá? Você tem um sinalizador. Posso vir aqui e comprar, ó, dois. Certo? Tá? É com isso que você vai fazer a missãozinha. Sem isso aqui, ó... Só pra fazer um resumo. Não aparece no planeta aqui, ó, de séries, tá? Deixa eu deixar o jogo fechado. Tá? Sem um ponto de julgamento ali, ó. Sem aqueles... Quer dizer... Aqui em séries, ó. Tá vendo aqui, ó? Zona abissão. Isso só vai aparecer... Tá? Zona abissão só aparece... A partir do momento que você comprar... O sinalizador. Ó, oferendas, tá? Posso ver, ó. Sinalizador abissão, tá? Posso comprar desse aqui também. Posso comprar desse aqui também. Posso vir aqui, oferendas e comprar, ó. Tá vendo? Vou comprar mais dois pra você ver. Tá vendo, ó? O que acontece? Eu tiro o ponto aqui de cima, ó. Pera aqui, ó. 79. Entendeu? E assim vai. Tá? Por isso é bom você deixar os três aliados... Até deixar... Pode deixar quatro, mas eu prefiro deixar só três. Beleza? Tá? E uma dica aqui, gente, ó. Uma dica com relação a uma nave de pouso. O que acontece? Aqui em Zariman... Tá? Em Zariman. Certo? Você nas missões, você vai dropar a parte da arma Paralax. Arma não, desculpa. A nave. Aqui, ó. Deixa eu escrever Paralax pra você ver, ó. Paralax. 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 Essa nave aqui, tá vendo aqui, ó? Você pode vir aqui, ó. Você compra o diagrama, certo? Por 60 mil de crédito. Mas as partes, tá vendo, cara? Essas partes, você dropa nas missões lá, tá? Não é tão difícil. Por que que essa nave é legal? Pra você ver a atenção disso aqui, ó. Tá? Todas as naves... Deixa eu pegar se tem uma navezinha aqui, ó. Por que eu vou colocar naves? Naves. Naves. Nave. Vou nave aqui, ó. Deixa eu ver se tem outra nave aqui. Se tem aqui. Mas não tá tão fácil baixar aqui, não. Seguinte, ó. Eu vou apertar aqui ESC, certo? Vou apertar ESC. Vou vir aqui equipamentos. E vou vir aqui, ó. Em Orbital. Certo? Ó, Orbital. Aqui, ó. Tem nave de pouso. Beleza? Na nave de pouso, ó que interessante. Tá vendo aqui? Eu tô com uma nave normal, tá? Pode ser qualquer nave, tá? Aqui, eu tenho só sinalizador do cal. Presta atenção. Eu posso tirar isso aqui. Entendeu? Isso aqui é a visão de Orokin. O que acontece? Tem algumas naves que elas te dão uma pontuação. Elas te dão, na verdade, uma bonificação. Pra você usar durante as missões. Esse daqui, no caso, quando eu uso um... Vou te mostrar o que é o... Eu uso um... Acho que é sinalizador. Uma coisa aqui, eu esqueci o nome. Você... Eu chamo o pessoal, tá? Pra me ajudar. Pra ver o cal e os amigos dele. No caso, ó. Para lax. Ó, que é Ordem examina a área em busca de itens raros. Vou equipar aqui, ó. Pra vocês verem. Da onde que vem isso aqui, ó? Isso aqui... Né? Voltando pra cá, ó. Só vendo a para lax. Para lax. Tá vendo aqui, ó? Ó lá. Aqui eu vou mostrar. Para lax. Cadê aqui, ó? Vou mostrar aqui. Coleção, nave pouso. É da para lax aqui, ó. Tá? Então você vai pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui mais fácil. Vou apertar ESC de novo, tá? Ó aqui. Em opções. Opa, desculpa. Opções não. ESC, equipamentos, orbital, certo? Nave de pouso. Ó aqui, ó. De novo, ó. Então o que acontece? Isso aqui só vem na para lax, tá? Mais uma vez. Tem uma outra coisinha aqui que eu acabo nem usando muito, tá? Mas como que você usa isso? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que ir lá em Zaniman, tá? Farmar para lax e fazer ela. Beleza? Pra usar ela, né? Usar mesmo na missão. Você vai ter que vir aqui na sua forja. E construir isso aqui, ó. Cargas de apoio aéreo. Não precisa fazer muito não, tá, gente? Eu fiz mil, mas não precisa fazer isso não, tá? Essa carga de apoio aéreo. Você só escreve aqui cargas, tá? Cargas, tá vendo? Já aparece aqui, tá? Você vai colocar isso aqui... No seu consumíveis. Aqui, ó. Consumíveis, tá? Deixa eu achar aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Não, tá aqui... Aqui, ó. Tá vendo? Coloquei aqui embaixo, tá vendo? Eu vou usar isso aqui na missão. Por quê? Durante a missão aqui... Deixa eu deixar o jogo mais... Deixa eu deixar o jogo normal. Tá solo, tá? Então, como eu já comprei os sinalizadores, tá? Ó aqui, ó. Deixa eu entrar na zona abissal. Aqui na zona abissal, você tem que localizar alguns itens. E com esse sinalizador, além dele achar esses itens, ele pode também achar escultureta. Ele pode achar cúria pra se escanear, tá? Então, tudo já meio oculto no mapa aí, ele vai poder mostrar pra vocês. Uma parte, tá? Tem uma área ali, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu usar o terceiro do nosso... Nossa, da Gaff, né? Deixa eu ver se eu fiz um pouquinho. Vou achar aqui uma coisa. Deixa eu ver mais pro meio. Pra ver se vai ter aqui, ó. Quer ver pra vocês que não apareça, né? Tá, eu vou voltar aqui no meio, ó. Pra vocês verem. Deixa eu ir lá pro nosso parado de falar, né? Ó, pode pensar primeiro no mapa aqui, ó, tá? Por enquanto não precisa nada, certo? Agora eu vou apertar aqui, ó, o Q, certo? E vou usar o sinalizador, ó, certo? Joguei uma caixa de apoio aéreo. Ela vai usar aquele item... Pra empuxar, maldito. Ó. Olha lá. Vendo aqui, ó. Apareceu aquelas coisas brancas. Não tinha no mapa, tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Eu apertei o aim e não tem nada, ó. Então eu vou lá agora, tá? Então ele vai identificar pra você os itens que estão, né? Oculto. Isso ajuda bastante, ó. Vamo lá. Deixa eu matar esse cara aqui. Vamo lá de novo, ó. O que temos aqui? Ó, tá vendo? Ó lá. Certo? Aí, ó. Deixa eu apertar o aim e aparece. Não, ó. Certo? Ó lá. Pegaram o desfixio. Eu preciso pegar um, tá? E no mapa eu vou mostrar mais, ó. Rapaz, isso que é bongalho, esse item aqui, viu? Vem matar esses bichos aqui, né? 150 bichos ainda? Eita, pera aí. Deixa eu chamar um tripulante. Ó, que legal, ó. Vou chamar um tripulante aqui, ó. Tá? Isso aqui vai me ajudar a matar. Fica mais rápido. Isso aqui é da... Ela aqui vai me ajudar a matar. Mas ela tá lá na... Na raio jack. Primeiro deixa eu pegar esse último sacrament ali, né? Tem um aqui embaixo, ó. Vem pra lá. 60 metros. Isso é outro, tá vendo? Ah, um detalhe, gente. Cada um desse aqui, ó. Deixa eu soltar e apertar o F aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Cada um desse tem um debuff, ó. Se eu pegar isso aqui, ó. O que ele faz? Sua gravidade é afetada. Vendo ali em cima? Lá em cima apareceu. Quer ver? Apertar o F de novo. Tá vendo? Cada um desse... Esse aqui, ó. Deixa eu apertar. Ó lá. Seus escudos são removidos. Ó lá. Vou apertar o F de novo. Tá vendo? Ó lá. Então cada um desse aqui, né? Se você perceber, vai me dar um debuff, tá? Vai me dar... Vai me atrapalhar aqui, ó. Olha como fica esse aqui, ó. Mas eu tô aqui sem escudo, né? Vamos ver o próximo de lá pra você ver aqui, ó. É só pra questão de curiosidade, tá? Vamos lá. Vamos pegar esse outro que tem ali. Ó, não dou possível que eu fico ali pulando lento? Rapaz. Vamos ver se é isso aqui, é outro igual. Ó lá. Vou apertar o F aqui. Vou trocar agora, ó. Ó lá. Sofra dano ao se mover. É, rapaz. Sofra dano ao se mover, tá? Vou só o K-Nag do aqui. Vamos lá acabar essa missãozinho. Vamos ver rapidinho. Tenta... Viu, gente? Faz uma dica também aqui, ó. Faz pros amigos, tá? Faz sozinho não, que demora. Ah, e o detalhe, gente. Essa Paralaxe, ela tem uma área de atuação. Ela tem uma área de atuação. Só que eu vou apertar o P, não, desculpa. Vou apertar o Q, certo? E vou colocar ela de novo. Quer ver? Cadê o... Ó, tá vendo aqui, ó? Daqui um minuto e quarenta posso jogar de novo, tá? Por que acontece? Quando você põe esse... Que se chama Paralaxe ali, Pra poder atirar... Que são escondidos. Ela tem uma área, entendeu? Grande, mas tem uma área só, entendeu? Aí você pode usar depois, novamente, Depois de cinco minutos. Nessa eu encontro bastante escultureta. Vamos ver pra lá. E aí eu mostro rapidinho aqui no final do vídeo Uma build que eu montei Pra fazer isso no Steel Path Em relação ao... A Dagaf Eu sempre penso que é O Dagaf, mas é A Dagaf Mas não tem rosto, né? Tá difícil. Tinha um bicho ali, ó. Vamos lá. Ah, também aproveitar que você tá aqui, gente, ó. Mais, né? Chamar você também pra participar das nossas lives De segunda a sexta. Hoje é domingo. Não sei se vai ter live hoje. Não, vai fazer... Vamos fazer uma live hoje à noitezinha? Às 18h às 23h, tá? Fazer uma livezinha hoje aí, A partir das seis. É só poder... Acabou com o grande vídeo, né? Missãozinha aqui... Deixa eu ver se eu vou dar pra... Ó, dá pra puxar de novo, ó. Ó lá. Chamei de novo, tá vendo? Deixa eu ver se vai ter algum item. Sem ser... Vou ir lá em cima. Eita. Vamos ver. Ah, também é... Ó lá. Mais um aqui. Certo. Vou montar isso aqui. Ixi, tá... Fez minha vida. Vou ver se aqui. Seus escudos são removidos. Eita. Vai ser uma beleza assim, escudo sem vida? Que chamaria. Deixa eu colocar esse outro aqui. Sua energia diminui constantemente. Tá melhor ou menos mal. Você viu? Ele tira energia. Um tira a vida, outro fica sem escudo. O urso aqui é mais interessante fazer em grupo, tá gente? Porque vai ir mais rápido. Tô demorando aqui, ó. Ataque-nos, e vai ser countenado. O urso aqui é o que eu chamei, né? Eu chamei... A nave de pouso lá, pra poder me auxiliar. Coloquei também uma... Um espectro pra me ajudar também aqui. Não precisaria, né? Mas é só pra tentar fazer mais rápido. Só pra ir no finalzinho já. Como que tá acabando aqui? Quero tirar dúvidas com relação àquele da outra parte, tá vendo? Vamos lá, cavalinhos. Tá ali em cima? Vamos ver o que ele tem aqui em cima. Também é outro item, tá vendo? Olha lá. Tá? Só precisa levar um, tá, gente? É só pra você ver como funciona bem essa parte aqui da Parallax, né? E assim, o drop lá, gente, não é difícil, tá? O drop lá da... Lá em Zaniman... Não é difícil, não. Eu fiz bastante missãozinha de extermínio lá. Pra pegar uma pluma. E aí, vamos pra extração só pra finalizar o vídeo aqui. Vamos lá. Ficou maior o vídeo que eu imaginava, mas... Pronto, ó. Perdação. Licença, deixa eu ir embora aqui. Pronto. O importante daqui, pra quem não assistiu o vídeo... Eu vou deixar o vídeo depois disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Espino... Espino... Nobre. Espino nobre. Beleza, gente? Então, basicamente, você vai estar fazendo assim com mais facilidade. Mas... Ó, que legal. Temos amigos. E você... Cada um instala um... Essa nave nos seus consumíveis. Aí, ah... Aí eu solto aqui no comecinho, outro solto mais pro finalzinho, entendeu? E aí você acha tudo isso daí. Sem falar que você vai conseguir bastante... E tem secretos aí, né? Assim, com... A escultura EATAM... Essas coisas. Falou? É isso aqui, gente, ó. Que tem bastante... Não, não tem muito no mapa, mas a chance de achar é maior. Que é isso aqui, quer ver? Tesouro EATAM. Tá? Então você conta com mais facilidade isso aqui também. Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. O vídeo foi um pouco longo, mas... Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funcionar aí pra... Pegar cartinha e jogar também... Ah! Ah, build, né? Peraí, rapaz. Aqui, ó. Mas eu vou mostrar bem rápido. Depois, amanhã, no vídeo de amanhã, eu explico direitinho, tá? Do Cleive, rapaz. Essa arma aqui, meu... Olha, no 87 de dano crítico, tá? Porque os mods... Os dois mods... Tá no aço. Tá cortando os bichos muito fácil. Beleza? E aqui, no aço, eu vou deixar rapidinho a build pra vocês, tá? Depois eu explico o que eu fiz. Montei essa build de sobrevivência, tá? Eu montei essa outra build aqui também. Beleza? E também montei um pra fendas. Tá? Aqui... Provavelmente eu vou colocar... Eu devo colocar aqui... Mas eu faço isso aí em vídeo. Vou colocar aqui, ó. Devo gastar aqui. Colocar uma forma umbra. Jogo no Intensify aqui, ó. Porque aí eu consigo colocar o Intensify aqui também. E o Intensify aqui também. Beleza? Então, falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. E aí, nossa videozinha aqui. Mas amanhã eu faço o vídeo explicando melhor como tá no aço jogando com esse personagem. Gostei dele. Ele não é aquele personagem espetacular, mas é um bom... É um bom orfame. Vale a pena investir nele. É gostinho de jogar. Falou? Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.